Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De Octopath Traveler para o terceiro vídeo da nossa série Caralho, deu uma desafinada foda, hein Para o terceiro vídeo, bem Vamos lá, né Aferta a boss Ah, eu subi até o nível 6, tá Off camera, esqueci de falar Então esse é o incrível Foi mal Então esse é o incrível tesouro que todos estavam falando Parece como uma gema comum para mim Não consigo imaginar que valha tanto assim A joia à sua frente vale mais do que a sua pobre mente poderia imaginar What the fuck Sua falta de habilidade em dizer isso é desconcertante para dizer o mínimo Quem é você? Não é qualquer um que pode se esgueirar em mim dessa maneira Eu deveria estar perguntando isso a você Não era um ninguém que poderia ter chegado tão longe da mansão depois de tudo Você não irá receber respostas Ao ir atrás do meu ego Engrandecer o meu ego Eu não quis dizer nada além de um genuíno Meus parabéns Não, sei lá Deixe-me parabenizá-lo em ser o primeiro ladrão a chegar até aqui Você diz que como se você quisesse que isso acontecesse Exatamente Nós forçamos a segurança para esse pro... pro... Esse exato propósito Nós descobrimos que nenhum ladrão que vale a pena Seria capaz de... Recusar tal desafio Como se você quisesse Continua Por exemplo, o cliente do barco Sendo assim, nós até mesmo pedimos ao... Ah... Taberneiro para ajuda Ele tem que te ensinar a sua cabeça E te ensinar a sua cabeça O trabalho dele Encontrar ladrões promissores E falar sobre histórias Sobre essa mansão Em outras palavras Você enganou ladrões Para que tentasse roubar esse lugar Pense que isso é mais como apelar para sua verdadeira natureza O grande tesouro da mação Ravos Guardado por um enorme exército Que ladrão poderia deixar passar tal glória Tal riqueza Nós tínhamos grandes esperanças Mas constantemente foram encontradas com o desapontamento Mas finalmente Um deles se provou digno Eu deveria ter visto Essa vindo E ainda assim você não fez Eu me encontro muito grato pela sua falta de noção Então qual é o seu ponto Então qual é o seu ponto Eu não preciso explicar isso a você Permita-me me introduzir Meu nome é Heath Code Eu sou um mordomo A serviço da casa Da casa Ravos Você espera Você espera que eu acredite que Um mordomo comum Se esgueirou em mim Sobre mim De qualquer maneira Quem você é Não importa assim que eu sair daqui Agora se você me permitir Eu te garanto Que você não irá alugar Desculpa Eu garanto Que você não irá alugar algum Cedo E lá vem a boss fight Legal que o maluco é gigante Né velho Bem Ok ele é fraco É isso Au 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 Ok muito obrigado Por me dar botinho Para bater em você Ok ele não é fraco Eu acho que ele é fraco A essa espada Ele é Errou Au Bem Vamos fazer o seguinte Não Não Partilhar o máximo Do ataque Ok Eu tenho que fazer isso Tomar Ok Tomar os golpes deles Agora nesse turno Torcer para Não tomar muito dano Ok E agora vai ter um patro Aqui Eu tenho que focar Esse bichinho aqui Antes Ele está quase morrendo Errou Ih não morreu Bem eu Estou guardando A B Ok Acabou A linha do velho Então vamos dar break nele Não Não tem break Ah eu estou com a espada Nossa 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 Eu fiz merda Eu preciso dar break nele agora Eu não posso ficar tomando dano à toa Ok Vou aproveitar esse turno Eu ainda não preciso me curar Então Vamos distribuir um pouco mais de dano nele Ok Ah Mano Gravas guard Hifco Ah Deixa eu me curar Já Só para garantir Porque eu não lembro quando ele vai começar a caprotar O velho Ok Eu teria três golpes Mas vamos gastar um aqui Não usar Eu vou ficar com três Ok Agora Eu vou com quatro E bato nele Break E mais dois Boa Consegui matar ele no crítico Agora é eu e velho A não ser que ele invoque o bicho ali de novo Ok A sua chance dele ficar bufando o velho Já é muito perigosa Tá ligado Ok Tem mais Ok Ah Eu vou guardar O próximo turno Eu vou dar break nele Agora eu vou conseguir mais um BP E posso dar quatro golpes Ok E ele ficou poison Perfeito Nossa Ele tava muito pouco dano de poison Tá Eu não lembro se ele é fraco Tá fogo Ele é Ok Só para garantir 42% O que? Calma Eu quero descobrir agora Que eu posso roubar Ah Pô meu grade Ok É Lá vem Ah Beleza Sem problema Porque agora Eu posso trocar Para isso aqui Pera Melhor já dar break nele E já começar a destruir dano Porque eu não posso ficar deixando ele ficar bufando o velho Se ele bufar o velho eu tô fudido Tipo dando defesa Essas caralhas Pudé Onde você está? Onde você está? Eu estou esquivando de tudo Isso tá sendo bom Ok Vamos carregar aqui Ok O próximo eu vou ter três Ele vai dar break Não Já morreu Ok Então eu posso dar break no velho Perfeito Vou dar break nele Ok Posso roubar mais coisa dele? Não Empty handed Não dá dano Ok Agora é o momento Para a gente começar A spamar a cura Como é meu turno De novo Eu vou defender Errou Boa E sendo assim Eu poderia né Dar break nele Vai valer a pena? Não Porque eu só vou dar break Ok Ele ficou poison ainda Perfeito Vamos pegar aqui Mais um turno Porque daí eu vou ter carregado todos os BPs possíveis Ah Piranha Isso que é o problema Que eu vou agora Vou perder um turno Ah A não ser que Não Eu tenho que defender Ok Nesse caso Vamos lá Eu dei break nele E agora a gente pega E dá um level 3 de Wildfire Que dá dano pra porra Basicamente o golpe físico é pra dar break O mágico é pra Burstar Agora que eu vou voltar a carregar Eu vou deixar ele com um BP Um BP não Com um de escudo Na verdade eu acho que dá pra tirar A piranha Voltamos então pra nossa programação normal Primeiro a gente tem que lidar com essa caralhinha aí Ok, de boa A luta não é difícil Ela é demorada Ok, dando break nele Ok Eu ainda tenho um turno Vamos fazer o seguinte Vamos gastar só um Pra não matou Uh, isso é ruim É, isso é muito mal Ah, ótimo Ok Deixa eu defender Eu devia ter usado o 3 Ok Ok Eu dou break nele Assim Ele não vai morrer Mas o próximo turno é pra ele morrer Ok Calma Muita calma Na verdade eu posso fazer isso E garantir a morte dele Ok Ele não ia morrer Se eu der só o golpe básico O que é bom Ok Nesse turno eu não recupero Porém Tudo bem Não faz mal Ok É agora Eu tenho que dar break nele Eu não preciso gastar outro Ok Porque eu vou ficar com o máximo BP Eu não vou poder usar todos Eu sei Tá Porém Boa Era isso que eu queria Combat wildfire Olha que eu dar de dinheiro Boa Milzão Aí sim Aí sim Então você consegue Se manter em batalha Também Parece que eu te subestimei Isso vale para nós dois O que de tudo isso É parte do seu treinamento de mordomo Vejo que você ainda tem algumas dúvidas Sobre minha verdadeira profissão Entretanto eu tenho certeza Que a minha vitória aqui Não dá crédito a minha palavra Sua vitória O que Um ladrão que Vale a pena Deve reconhecer esse Como que fala Benda Caralho mano Essa Essa braçadeira A marca de um prisioneiro A braçadeira do tolo Como alguns chamam A marca inegável Da falha humilhante De um ladrão Tire isso de mim Eu não tomo ordens de você Eu prendia o seu braço Por uma razão Se alguém o ver Eles devem saber Da sua falha Aqui hoje Por que você Entretanto Eu imagino que o seu orgulho Não irá permitir Que você seja visto com ela O que faz isso A marca perfeita Para negociações Negociações Você pode ter invadido a minha casa Mas por agora Eu irei virar o rosto Para sua transgressão Ah, ótimo Mais companhia Perdoe a minha atrasada introdução Meu nome é Cordelia Ravos E eu sou a senhorita dessa casa Dê as minhas parabenizações Para o decorador Eles com certeza Conhecem muito bem armadilhas Permita-me me explicar O tesouro que você esteve atrás É uma herança de família Conhecida como As Dragonstones É, eu vou invocar o Shenlong Ah, você não diz Sim As Dragonstones Estiveram em minha família Por gerações Que bom, né Espere Dragonstones Eu só vejo uma Sim Sim Uma vez havia mais Mas as pedras foram roubadas Durante o caos da morte Dos meus pais Com sorte Hithcote Foi capaz de recuperar A Pedra Safira Que devoção tocante É aqui onde eu deveria estar Movido a lágrimas Talvez uma vez que você entenda O seu lugar nessa história Uma vez que você coletar As outras três pedras Nós iremos remover A abraçadeira De seu braço Então esse era o seu plano Desde o início Sim, mas Por favor entenda Eu não tive escolha Bem, vocês dois não são espertos Colocar um ladrão Para pegar um ladrão Os ladrões não dizem que Os que foram enganados Somente têm a culpa De si mesmo É, eles falam Uh, caralho Estou falando em cima da voz Para o mordomo Você com certeza Sabe muito Sobre ladrões Velhote Eu não ousaria Te entediar Com minhas histórias Quando há Assuntos mais Importantes À mão Você irá Você irá Acertar a missão Da senhorita Ravos Jovem ladrão Se você recusar Eu farei o trabalho Excelente Então eu rezo Para que sua jornada Seja uma de sucesso Ok Você voltou Com uma história Para contar também Irei trocá-la Por um drink Que pena Mas eu não trabalho Com essa moeda Escute Eu acabei de vir Da mansão Ravos Tive uma amável Conversa Com um amigo Chamado Heathcote Talvez você o conheça 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 Tudo e um pouco mais E agora eu estou com Horrivelmente com sede E eu posso precisar de até mesmo Dois drinks para tirar esse gosto ruim Da minha boca Chegando Bem, agora nós temos que Sair da cidade, mas antes Vamos vir aqui Vamos vender a Longsword Porque vai ser inútil para mim De qualquer maneira Isso aqui também Eu acho que não tem mais nada que seja inútil Para mim Para ser sincero Deixa eu ver Seria bom Para ele isso aqui, mas Isso aqui seria bom Também Vamos fazer o seguinte Vamos comprar isso E já vamos vender Aquele outro Ok Boa Eu tenho que me equipar Porque a boss fight Que eu enfrentei lá na frente Foi um inferno Que eu enfrentei Quando eu estava com a Hanit Então é Vai ser um inferno Ela Vamos ver se dá para chegar Até o save point de boa Se ninguém falar nada Dá Então Bem galera Eu vou estar parando o vídeo por aqui Se você gostar do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente embaixo se achou o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para poder estar aí Melhor para os próximos E se inscreva no canal Para atender aquela força para mim E saia as minhas atualizações Só que está na YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí então galera Valeu Falou Fui Fui